Vamos quebrar geral, aproveitar que eu tô com o lobo Fala pessoas, tudo bem? Aqui quem fala mania E retornando aqui com a saga do Assassin's Creed Pessoal, é o seguinte, tem uns aqui Eu não sei o que é essa emissão da história De personagens do mundo, mas aqui tá escrito assim História perdidas da Grécia Tá aqui Deixa eu ver, deixa eu dar uma lida aqui rapidão Deixa eu ver história perdida Eu acho que não é, eu tava de ser, hein pessoal Tenho quase certeza que não é da Odisseia É, não é mesmo Mas tá ali, ó Temos aqui, ó Filhas de Lalaia, né Aqui não tem nem como rastrear Tá vendo aqui, ó Não tem como rastrear esse trem aqui Mas eu achei no mapa, pessoal Oh meu Deus do céu Mas eu achei no mapa aqui Tá aqui, ó Esse ponto de exclamação em azul, cara Vamos pôr pra rastrear isso aqui Vamos lá Cadê eles? Estão ali, ó Meu lobo tá aqui Vamos dar um mergulho Nossa, cara Eu quase me lasco, né Na verdade é essa Meu cachorro, meu lobo tá lá em cima Deixa ele lá Depois ele aparece do nada aqui Opa Vamos lá, cara Eu não sei o que é isso, velho Vamos lá O que será que é? Nós pode dar um salto Aquele salto giratório Que não arranca sangue mais Ele dá uma pirueta Tá aqui, ó Nós estamos com o tipo de um Um santuário Um templo É Lalaia, cara É, elas não tá Ela não tá aqui Ela tá lá embaixo Vamos lá Será que ela tá Tá aqui embaixo Mais ainda Ela tá aqui, ó Vamos ver o que ela quer, cara Vamos lá Nós estamos na fóssida, tá, pessoal Nós estamos na fóssida Vamos lá Afrodite Ártemis Atena Mães e filhas do Olimpo Por favor, nos protejam Não podemos perder mais ninguém Não sou nenhum deles Mas sou Alexios Um místios O que houve? Meu povo corre grande perigo Perdemos nossos líderes e nossos guerreiros E agora nossos caçadores desapareceram Grupos de caça podem ficar semanas longe antes de retornarem O que aconteceu com os outros? A guerra A luta entre Atenas e Esparta chegou às nossas fronteiras E nossos homens partiram para oferecer suas espadas Temo que os que permaneceram tenham sido perdidos para os filhos de Xerxes Xerxes Nunca ouvi falar dos filhos de Xerxes É um nome e tanto São persas que sobreviveram à Batalha das Termópilas Eles não têm nação além da herança de um antigo rei Mas seus números são grandes e os nossos não são Não gostaria de estar na sua pele nesta situação Embora matar seja minha especialidade e sei caçar e rastrear Você trabalha com conselhos? Não sei como falar com o meu povo Eles sabem que tem alguma coisa errada e não sei o que fazer quanto a isso Um vilarejo ignorante nunca está preparado Você está em uma posição difícil Não existe resposta fácil Se fosse dar um passo de cada vez, por onde começaria? Não posso trazer os homens de volta ou parar os filhos de Xerxes sozinha Sei que é pedido demais Mas pode trazê-los de volta para casa? Mesmo que só os ossos devemos homenageá-los Vamos lá Vou procurar os caçadores que sumiram Minha prima Agnódice se ofereceu para procurá-los Ela também não voltou Tem uma priminha envolvida Tem uma priminha envolvida Nós estamos com o nosso lobo Nova missão Tempestade crescente Será que é isso? Tempestade crescente Vamos lá Vamos ver aqui Ela mudou para a tempestade crescente Encontra e liberta os aldeões desaparecidos Eles estão na fóssida Tem algumas coisinhas ali também A gente vai ganhar dinheiro e mais experiência Então tá, vamos rastrear Estão aí a 391 metros da gente Está para lá Vamos chamar nosso cavalito Nosso animalzinho está ali Mas tudo bem Olha o nosso animal aqui É... Nossa cavala Tá bom Eu sei disso Eu sei, eu sei, eu sei Aqui é uma estrada Não há caminho a seguir Tudo bem Eu não sei se estou indo no caminho certo, pessoal Deixa eu ver Ai, caramba Não tem estrada, pessoal Não tem estrada Esse negócio é complicado demais, cara A gente vai ter que subir O meu animalzinho acho que não vai vir Mas tudo bem Mas tem que ir para lá, cara Aqui a gente pula Ai, meu Deus do céu Eu sei que ia ser arrastado Mas vamos lá Então vai chegando Opa É bom saquear, pessoal Ir pelo campo assim é bom que você saqueia o mundo Opa Passou Cadê? Meu bichinho está ali me ajudando Eu não tenho sorte, viu, pessoal Com esses animais, cara Quando eu domo um Morre Complicado Cadê? Onde que ele está? Cadê ele, cara? Vamos chamar o ícone Vamos chamar Aqui é outro, cara Mas o que está acontecendo, cara? Tem um monte aqui O que é isso aqui, cara? Está aqui, ó Vamos lá Eu não vou libertar o animal, não, cara Apesar que eu não sei se ele vai me atrapalhar Talvez ele mais atrapalhe do que ajude Vamos lá É, aqui é o seguinte, cara A gente tem que ir na manha Ele vai me atrapalhar Porque nem no stealth eu vou conseguir ir, pessoal Não vou conseguir isso no stealth, né É acampamento dos bandidos De Lamia Não adianta Aqui eu estou pincel Espera aí Vamos ver aqui, cara Vamos entrar aqui de novo Eu não sei, cara É, aqui dá Cara, vamos quebrar geral Aproveitar que eu estou com o lobo Vamos matar geral aqui Eles estão perto que dormindo É Não teve jeito, pessoal Estou matando aqui É que ele vai sonhar morrendo Vamos lá Aqui, ó Pronto, morreu De boa Eu acho que acabou, né Deixa eu ver Acabou, pessoal Antes de ir lá Soltar o cidadão A gente vai fazer um saque Tá Tá aqui Vamos saquear aqui Pedras preciosas Tá, agora é só libertar o refém Tem, tem aqui também Temos Isso daqui Vamos, aí Tá, muito fácil Esses bandidinhos de merda Aqui Vamos lá Tá aqui, ó Olha, pera aí, pessoal Olha essa caveirinha aqui Nossa, esse cara deve estar há anos aqui, né Vamos lá, libertar Você fez justiça Escolta a prisioneira lá pra fora Olha, minha filha Me espera aí Olha, pera aí Tem dinheiro aqui Minha filha, cadê você? Tá pra lá Vamos falar com ela agora Vamos lá Calma É, vamos falar com ela De novo Ali, ó Vamos lá Tá ali Não tem estrada aqui, pessoal Então eu vou ter que ir na sola mesmo, né Mas tem que atravessar ali o O laguinho O laguinho do amor, né Porque aqui dá pra fazer alguma coisinha, pessoal Olha só Né Ai, ai Que merda Vamos lá Estamos correndo aqui na maratona É Tem um acampamento aqui Ô, meu Deus do céu Um lobo Ai, meu Deus Tô morrendo Morri Quem é o meu animal? Ai, não Ah Ele morreu, mano Ah, mano Ele morreu, cara Vou morrer também Meu bichinho morreu, cara Eu cheguei nesse acampamento aqui É... Pensei que ia ter alguma coisa boa Ah, tá mandando a gente roubar Mas não tem ninguém aqui pra ver o roubo, né Ah, vambora Que droga, mano Perdi, meu bichinho Falei, pessoal Não tenho sorte, mano Pra bicho de cimação, não Vamos lá Acho que eu tenho que pegar um animal mais feroz, cara Vamos lá Ela tá ali embaixo, ó Vamos dar um solto da arma Como que ele solta? Vamos lá Ah, ele não soltou no mergulho, né Aqui ele solta Isso, garoto Vamos lá Caramba, eu vou com meu bichinho e volto sem Droga, né Coisa, mano Eu tenho uma zica mesmo, pessoal De bichinho de estimação Vamos lá Caramba, vamos lá Vou procurá-la Ah, tá Ela tá Ela tá ali, ó Tá aqui, ó Calma, querido Vamos falar com você agora Calma aí Você voltou Alguma notícia de Agnótice e dos caçadores? Magistrada Pericione Tenho graves notícias Os filhos de Cherches estão preparando um ataque Ah, é você Magistrada Este Místius me salvou da morte certa Pelo dobro da recompensa, espero Finalmente Alguém por aqui que sabe usar uma espécie Tenho tentado convencer Peri a construir nossas defesas Desde que vimos pela primeira vez os filhos de Cherches se aproximando do vilarejo Ah, esta é minha irmã Tia Ela acha que é a general interina de Lalaia na ausência dos homens Foi o seu marido que nos protegeu antes Alguém precisa fazer isso agora Você só com um marquinho, querida Você quer o quê? Um marquinho de madeira A única língua que os filhos de Cherches entendem É a da violência Místius, e se eu te contratasse para proteger o vilarejo? Eu farei o que puder Ótimo Encontre-me na fonte de Cefiso Tenho planos para esses filhos de Cherches Uau A missão concluída Tempestade crescente Ganhamos 10.700 experiências Paz, rapaz Duras lições Caramba, velho Que coisa Beleza, então, pessoal É... Antes de encerrar o vídeo Eu vou dar uma olhada aqui O que tem aqui, mano Nesse quadro de mensagens aqui Talvez tenha alguma outra coisa aqui útil para a gente Vamos lá Temos aqui... Ah, não Continua sempre as mesmas coisas, né? Não muda, né? Beleza Então, tá, pessoal Vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que tenha gostado Aí, tá? Mais uma morte do meu animal Caramba Eu tenho sorte Não tenho sorte Tá certo? E vou continuar essa missãozinha aqui Nós somos o protetor do vilarejo Cara, olha que coisa Tá aí Nosso protetor do vilarejo Conseguimos ser o protetor desse vilarejo aqui Tá? Antes de encerrar Vamos ver que vilarejo aqui é Que a gente é protetor Tá aqui, ó Essa região aqui, ó Nós somos protetores dessa região aqui Vamos dar uma olhada Na fósseida mesmo Mas um pouquinho Mais pro norte, né? Vale da ninfa Deve ser isso Tá certo? Então tá, pessoal Vou encerrar por aqui Espero que tenham gostado aí E até o próximo vídeo Partiu!